Esta música é para ti É para todos vocês Mas é para alguém especial que está aí Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Falando quando não estás Quando não estás Eu não consigo perceber, por favor, desmentir Mudaste tanto desde o dia que eu te conheci Parece fácil esquecer o sonho, sem dor Sinto falta do teu abraço Que o rosto é muito continuar sem pedir Um beijo de bom dia e a vontade de sorrir Sem ir para a rua e gritar que só te amo a ti Ver-te na minha cama toda no ar e sentir Falando abaixo do teu ouvido sem te acordar Dizer-te que és tudo E eu quero ficar com o bichão Fazer as juras do saco e saliva no suor E eu quero ficar com o bichão Eu juro não, juro não, juro não Eu juro não te vou deixar Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Eu juro não, juro não, juro não Eu juro não que eu vou deixar Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, vem cá Eu vou aproveitar este momento Não sei se é normal olhar para trás pensar que estás Não sei se é normal Mas juro que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Vem cá, vem cá Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dá E tu não vês Quando não estás Vem cá, dá-me o teu mundo outra vez Lembra-te daquilo que eu te dou e tu não vês Quando não estás Pessoal, foi um prazer estar aqui convosco para apresentar o meu trabalho Vocês fazem parte do meu mundo, obrigada por tudo, ok? Pessoal, olha a vênia Obrigada Fiquem bem, ok? Muito love Boa noite Boa noite